E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Beleza, né, gente? Espero que todos sejam bem aí, né? Mais uma aulinha aqui, tá, gente? Vamos lá para sequências numéricas, né? Bom, sequências numéricas. Eu tenho sequência numérica, ela pode ser infinitas ou finitas. O que são sequências numéricas? São números escritos numa sequência. Essa sequência tem uma lógica. Toda sequência numérica tem que ter uma lógica. Vamos lá tentar entender? 2, 4, 6, 8, 10. Essa sequência numérica é bem conhecida. São os números pares positivos, né? O 2, o 4, o 6, 8, o 10. Depois o 12, né, 14. E ela é infinita porque eu coloquei aqui a reticência, né? Então essa sequência, que é os números pares, ela é uma sequência que tem uma fórmula, tem aí uma lei de formação para ela, tá bom, gente? Deixa eu aprender daqui a pouquinho o que seria a lei de formação. Vamos lá. Sequências finitas. São aquelas que tem início e tem fim, né, gente? Coloquei aqui uma sequência de números 5, 8, 11, 14. Essa sequência também tem uma lógica. Sequência, ó. O 5 e o 8. Depois 11 e 14. O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou sempre somando 3 números. Então, ó. Depois desse, somei 3. Somei 3, somei 3. Se eu precisasse saber qual é o próximo termo, qual é o próximo número, bastava somar o 14 mais 3. Bom, você vai perceber que as sequências numéricas, elas podem ter ou não uma fórmula para compô-las, tá bom? Então, por exemplo, colocar uma sequência que não tem fórmula, olha só. Vou colocar aqui embaixo, ó. 2, 3, 5, 7, 11. E, vou colocar uma recente, né? Sequência infinita. 2, 3, 5, 7, 11. Caramba, professor. Qual é a lógica dessa sequência aí, né? Qual é a lei de formação dela, né? O que está acontecendo aqui, né, para ter um padrão com essa sequência numérica? Bom, gente, não tem. Se você lembrar esse aqui, esse aqui são os números primos. e não tem uma fórmula, né, lógica, para a gente sequenciar os números primos. Então, você acabou de perceber que as sequências numéricas, ela pode ter uma fórmula, uma lei de formação, ou simplesmente não ter lei de formação nenhuma, ser simplesmente uma sequência de números, tá ok, gente? Bom, vamos seguir então, tá? Eu acredito que não tenha grandes problemas, né? Você vê uma sequência de números, você vai perceber se ela tem uma lógica ou não, se ela tiver uma lógica, a gente vai ter que descobrir essa lógica aí, tá? Lei de formação, né? Vamos lá criar nossa lei de formação aí. O primeiro termo, gente, a gente dá o nome de A1, né? A1 é o primeiro termo. Isso escreve assim, tá? Com umzinho aqui embaixo. O segundo termo vai ser o A2, né? O terceiro termo, o A3, e assim por diante até chegar ao AN. N, quem é o AN? A gente chama de enésimo termo. Então, AN é o enésimo termo, ou o termo geral, né? De uma sequência numérica. Você vai ver quando você estiver lá no ensino médio, uma sequência numérica, a gente vai dar o nome de progressão, progressão aritmética, ou progressão geométrica. E aí tem as formulazinhas específicas da progressão aritmética e progressão geométrica, geométrica, né? Carinhosamente chamada de PA e PG, tá bom? Então, só nós filmemos, vamos lá, por enquanto, aqui na nossa sequência numérica. Vou aqui dar um exemplo, então, de como a gente pode criar uma sequência numérica. Eu vou dizer aqui, vou estabelecer que o A1, ele vale 3. Isso aqui é horroroso, né? O A1 vale 3. Um exemplo, tá? Um exemplo. Eu estou estabelecendo que o A1 vale 3. E vou dizer que o AN, ele vale AN-1 mais 2. Ok? Isso eu estou estabelecendo, tá, gente? Eu estou estabelecendo, poderia colocar qualquer coisa aqui, né? Para a gente criar nossa sequência numérica. Vamos supor que eu deseje saber qual é o quinto termo dessa sequência. quero escrever uma sequência com 5 elementos. Bom, eu já tenho o primeiro. Faltam mais 4 elementos para eu completar minha sequência com 5 elementos. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou escrever minha sequência numérica. O primeiro termo é o 3. Ele já me deu. O problema já me deu o primeiro termo. Agora eu preciso do segundo termo. Dá licença aqui, eu vou pegar minha caneta vermelha, tá? Estou eu aqui de volta. Eu quero agora o A2. Você concorda comigo que como eu quero o A2, o N, nesse momento, ele vale 2? Nesse momento, o N vale 2. Eu quero o A2. Tudo bem? Tranquilo para a gente? Então, basta eu substituir onde tiver N, vou colocar 2. Então, aqui, vai ficar como? Vou botar de vermelhinho. Eu quero o A2 menos 1 mais 2. Tudo bem para a gente? Onde tinha N, onde tinha N, eu substituí por 2. Por quê? Porque agora eu quero o segundo termo. Eu quero o A2. Tá bom? Vamos fazer a continha aqui? Então, o A2, que é o segundo termo, ele é 2 menos 1. Então, ele é A1 mais 2. Então, o segundo termo, o segundo termo, esse A sai todo horroroso. O segundo termo, ele é A1 mais 2. Quem é o A1? Quem é o A1? 3. Mais 2. É 5. Tá aí o meu A2. Então, vou jogar ele aqui. A2 vai 5. Tranquilo, gente? Vamos lá para o A3, né? Vamos lá. Então, você entende que como eu quero o A3, N vale 3? Tudo bem? Vamos lá, então. A3, ó, ó, é igual a 3 menos 1 mais 2. só estou substituindo a fórmula que ele deu, a lei de formação. Então, o A3 é igual a 3 menos 1 dá 2 mais 2. Então, o A3, que é o terceiro termo, ele é o A2 mais 2, ou seja, quem é o A2? Opa, o A2 eu já sei quem é. O A2 vale 5. Então, o terceiro termo, ele é 5 mais 2, que é igual a 7. Caramba, eu acho que eu já entendi essa sequência. Eu não preciso nem mais fazer aquilo ali, porque o próximo, se esse termo, né, é esse mais 2 e esse termo é esse mais 2, pô, maravilha, o próximo termo é o anterior mais 2. Matei o problema. Quer ver? Vou fazer aqui para você, para provar para você, hein? Então, eu quero o quarto termo, né? O A4, ó, vou fazer para provar, hein? A4 é igual a 4 menos 1, ó, 4 menos 1 mais 2, então o A4, meu Deus do céu, esse é horroroso, é igual a o A3 mais 2. Olha só o que eu falei, gente, o A3 mais 2, ó, 7 mais 2, 7 mais 2, que dá 9. Então, gente, o próximo termo é 9 mais 2, que dá 11. Está aí minha sequência numérica com 5 números estabelecido pela lei de formação. Gente, a lei de formação, o problema vai te dar, ele vai ter que te dar alguma informação, né? Quem é o A1, quem é o A2, enfim, vai depender lá da lei de formação que ele deseja, e vai te dar aqui uma formulazinha para você substituir N, o que que você tem que ficar preocupado só? Quem é N? Se eu quero o A3, o N vale 3, então aonde tiver N, você coloca o 3. Eu quero o A7, então o N vale 7, aonde tiver N, eu vou colocar 7. Tudo bem, gente? Só substituição. Vou dar um exemplo bem básico aqui, rapidinho, vou até botar de vermelho aqui, imagina que eu dê o A1 valendo 5, e eu quero um A N é igual a 2 vezes 3, desculpa, 2 vezes 3, não. 2 vezes N, pronto. Melhor. Então, como é que seria a minha sequência? O A1 é 5. Quem eu quero agora? O A2, não é isso? Se eu quero o A2, eu vou fazer rapidinho, eu quero o A2, então 2 vezes 2, 4. Eu quero o A3, então 2 vezes 3, 6. Eu quero o A4, 2 vezes 4, 8. E assim por diante. Só isso, gente. Aonde tiver N, você vai substituir pelo valor que você deseja. Se é A1, se é A2, se é 3, se é 4, assim por diante. Problema algum. Tudo bem, gente? Procura comentar lá se você não entendeu, diz aí se você gostou, se você não gostou, sugestão, enfim, gente. Vamos tentar nos comunicar, já que eu não posso estar junto de vocês. Eu gostaria, estou saudade das nossas aulas. Então, vamos tentar abrir esse canal para a gente poder entrar em comunicação. Tá bom? Vou colocar a página do livro para a gente fazer e, se possível, vou tentar fazer uns desafiozinhos aqui para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, se vocês tenham gostado, né? E aí, a gente se vê. Tá ok, gente? Um abraço a todos e tchau, tchau.